O que é, e quem é o anjo da guarda? Ele é um espírito adiantado que nos acompanha durante nossa vida. Possui a função de nos amparar, aconselhar e auxiliar a cumprir nossa missão. Ao lado do Exu Guardião, o anjo de guarda é nossa primeira proteção espiritual. Ao contrário de como é retratado no imaginário popular, ele não é um ser à parte da criação, dotado de asas e uma espada de fogo. Antes, é, uma alma humana como todo nós, cuja elevada evolução e conexão conosco outorgou o papel de protetor e orientador. O anjo da guarda é o intermediário de nosso contato com os diferentes planos do mundo espiritual. E, também, assegura que nosso programa de vida se concretize conforme planejado. Por conseguinte, o exercício equilibrado e sadio de nossa mediunidade dependem de uma relação firme e, próximo com ele. Como fortalecer a conexão com o anjo de guarda? Na Umbanda, a forma tradicional e amplamente utilizada para fortalecer esta conexão é a firmeza do anjo da guarda. Trata-se de um ritual simples, com algumas variações de terreiro para terreiro, mas cujos elementos básicos são um copo de água e uma vela branca palito ou as de sete dias. Diariamente, você oferece a água, firma a vela e, faz uma a prece. Agradece, pede proteção, sabedoria, bons pensamentos, caminhos abertos e o que mais tocar seu coração. Caso esteja-se usando da vela de sete dias, apenas renove as orações e troque a água cada dia, enquanto ela permanecer acesa. Esta pequena prática será eficaz para estreitar suas relações com a espiritualidade. Cada vela acesa e cada oração te aproxima de seus guias e protetores. É, importante, contudo, que este ato não seja realizado mecanicamente, mas que deposite nele o seu sentimento, fé e amor. Nenhuma firmeza será suficiente, entretanto, se não for acompanhada de uma busca sincera pela reforma íntima. Não basta que o anjo de guarda venha até nós, busquemos nos elevar até ele. Bons pensamentos e sentimentos, palavras elevadas, atitudes corretas, caráter integro, fortalecem nossa vibração. Saravá